E agora, com a grande abertura desse grande show aqui com a Júpia, eu tenho a honra de chamar ela, ela é... Vamos saudar com mais tanta família, assim, vem. Tem que ir, não vê uma outra mulher, não tem até eu, que não acha querer. Vem. Vem. Vão ser melhor, que nem se é né amor, que nem vai viver, não tem até eu. A CIDADE NO BRASIL 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 Coisa boa, gente! Tem mais bregão pra gente curtir? Essa aqui é prazer, prazer pra gente falar É tudo prazeres 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 Chega a noite! Música 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 Vamos comigo conjugar Soltar a voz para o sucesso Música 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 Quando você se tem de imaginar Eu ouvi todo o seu adeiro que você tem de dar E você, solta a voz de você comigo E se guiar, não vai abrir Mas quando a voz se esquece Esse amor me agradou Ei, solta a voz de você E você, solta a voz de você E deixou Vamos lá, sim, velho. Vamos lá, sim. Vamos lá, sim, velho. 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 A hora da gente avançar, vamos deixar um pouquinho a sofrência de lado Pra galera aqui de Pojuca, sair do show junto com Eduardo Alves Alô FL Produções, já vai se bater na máquina CDs Alô WSOM gravando tudo ao vivo Se deres o meu parceiro mais grande Ele é um papo de Offiz, já vai se bater na máquina CDs E o seu caixão de vida, a menos que ninguém cria Que é verdade, eu não quero aneh E eu te amo, e eu te amo, é? E eu te amo, e eu te amo, e eu te amo E eu te amo, e eu te amo, e eu te amo E eu te amo, e eu te amo Eu te amo Eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Vamos lá, pensa aqui pra galera solteira, solta a voz, beijo Vamos lá, pensa aqui pra galera solteira, solta a voz, beijo Vamos lá, fica aqui pra galera solteira, solta a voz, beijo O pai de Deus me liga o coração de Deus te fala Sou querido, não dá, sou querido, não dá Meu Senhor É tanta vez que você me assinei E não me lembra sem dar O meu Deus me assinei Mas é a primeira vez que eu conheço o tal E eu me covejando, não dá, não dá O meu Deus me ensinei E eu sou querido, não dá, sou querido, não dá Se me desculpe, não existe, não dá Mais uma vez eu quero ver vocês O pai de Deus me liga o coração de Deus te fala Sou querido, não dá Sou querido, não dá O pai de Deus me liga o caminho E eu sou querido, não dá Sou querido, não dá Sou querido, não dá Sou querido, não dá O pai de Deus me liga o coração de Deus te fala Sou querido, não dá Sou querido, não dá Sou querido, não dá O meu Deus me liga o coração de Deus te fala Sou querido, não dá Sou querido, não dá Meu Senhor me liga o coração de Deus te fala Então vou voltar pra aquele brega que todo mundo gosta Essa canção é surpresa e garantida Pra toda a galera aqui de Pojunca soltar a voz E cantar comigo Alô Efeira Produções Jamais São Barbatero Se dez produções, um beijo grande Vamos lá, meus amores 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 É melhor gostar do aqui Do que depois se arrepender Vamos espalhando Mas é o fim de você E não precisa mais Duvidas e caras de meu quarto Tá com medo Dentro do meu dia Eu te conheço Você está com ela Mãe da nossa terra Tô beijada no rio E com você Primeiro lugar Segundo lugar Que a hora Que me deu Eu te conheço Primeiro lugar Hoje soube Segundo lugar Que a hora Você está com medo Eu te conheço Eu te conheço Eu te conheço Eu te conheço E eu me conheço Eu te conheço Se a cara é dificultado, tá bom ver tudo meu Você tá com ela, tem a nossa canela Com o amor, não é tão Mais a vez que eu julgar, faz assim Mais a vez que eu julgar, faz assim Mais a vez que eu julgar, faz assim Posições E não acredito em mim, meu Deus Vamos lá que tem mais sucesso pra gente curtir meus amores E não prejuazar as produções 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 Seus amigos Você deve dar comigo Beleza, parei que é bom demais, meus amores Vamos lá Que essa aqui também é sucesso que a gente fez A gente fez a nossa imagem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, yeah, vem, pode vir mais tempo do que você faz Todos meus sentidos são pedidos, não é? Pode vir a chutar, que eu quero viver em suas mãos Se você me possa chegar a ler Quero que me fale, possa ouvir E se você faz o que quiser, eu me vou Não sei se você, não sei se eu Não sei se eu, não sei se eu Quero que me dê, vou me dê, vou me dê Dessis, não Quero que me dê, vou me dê, vou me dê Quero que me dê, vou Pode vir a chutar, que eu quero viver em suas mãos Quero que me dê, vou me dê, vou me dê Vou deixar você ficar, só não me dê Pode vir a chutar, que eu quero viver em suas mãos Se você me quiser, eu me dê, vou me dê Quando você se pregou, eu vou ler minhas traduções Se quiser, eu vou me dê, vou me dê Dessis, não Quero que me dê, vou me dê, vou me dê, vou me dê Quero que me dê, vou me dê, vou me dê Me deixo fazer o que quiser, eu me dê Grande costa fazer o que quiser, eu me dê Eu posso salta, eu vou me dê Como eu pedi Eu posso fazer o que quiser, eu vou me dê Enquanto caso horas, eu vou me dê Quero que me dê Quero que você me dê Pois espero, quer seja, eu vou me dê Quero que me dê, vou me dê Que eu não deixo fazer o que quiser, eu vou me dê Só deixar a luz pra ajudar As loucas de milhares Pode dar o meu pé de nós E os meus filhos e meus filhos também Pelo amor que desistiu Obrigada, gente! Agora vamos um aplauso de amor Pra galera que tá apaixonada Vamos ver o nosso amigo Vamos ver o nosso amigo Vamos ver o nosso amigo Amém. 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 Amém.